Minha gente, isso é humilhação, minha gente, isso é humilhação, isso é humilhação, Minha gente, ele tá nu, não, isso não existe, ó, segurança, por favor, minha gente, isso não existe, minha gente, ele tá nu no meio do povo, pelo amor de Deus, Isso tá aqui, mas vocês não iniciaram, ele ia lá, ia entrar, minha gente, não, isso não existe, me dá a roupa dele, a gente tá indo e passou pela entendência, pode ser? Eu posso ir? Não, parece que é lógico, pra gente não, pra gente não, pra gente não, pra gente não, isso é uma humilhação, isso é uma humilhação, eu tô no hospital pra fazer um exame, Você quer levar? Você quer levar? Ou você quer tirar? Fala logo!